Se embora Natal, pense que essa cidade tem futuro Pense numa mulher inteligente que tá sempre ao nosso lado e que pensa como a gente Pense numa mulher que é valente, que conhece a cidade, pense pra ficar contente Pense comigo, ainda há tempo de mudar, de fazer da nossa terra uma cidade exemplar Só quem pensa com a cabeça e o coração, sabe amar esta cidade e entender o cidadão Eu sou o Micarla, pois sempre quis, Natal mais forte, mais bonito e mais feliz Eu sou o Micarla, porque é melhor, Natal é minha, é sua, é uma só Eu sou o Micarla, pois sempre quis, Natal mais forte, mais bonito e mais feliz Eu sou o Micarla, porque é melhor, Natal é minha, é sua, é uma só Mas pense numa mulher de coragem Natal é nossa, Natal é uma só, pense alguém que está perto e conhece o que é melhor Zona sul, leste, oeste, zona norte, a cidade é bela e forte, mas unida é bem maior Pense em Natal, verde linda como a flor, com saúde mais segura pro turista e o morador Uma cidade que orgulhe a nossa gente, que encante o visitante e mostra ao mundo seu valor Eu sou o Micarla, pois sempre quis, Natal mais forte, mais bonito e mais feliz Eu sou o Micarla, porque é melhor, Natal é minha, é sua, é uma só Eu sou o Micarla, pois sempre quis, Natal mais forte, mais bonito e mais feliz Eu sou o Micarla, porque é melhor, Natal é minha, é sua, é uma só Eu sou o Micarla, pois sempre quis, Natal mais forte, mais bonito e mais feliz Eu sou de Carla porque é melhor, Natal é minha, é sua, é uma só Pesco, Natal, melhor e mais feliz!